Música Quero ver você não chorar, não olhar pra cá Deixa arrepender o que faz Quero ver o favor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, são renomias que eu vou ter Que o Natal é triste, que ninguém é triste Que tudo muda sempre a dor Bom Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra cá Vem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, é um renomias que eu vou ter Se o Natal existe, que ninguém é triste Que tudo muda sempre a dor Bom Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Grabo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-